A seguir, Hora da Notícia. Chuva, geada e depois estiagem. Vamos mostrar o que interferiu nas culturas de inverno aqui da região. Apenas 39% dos bebês brasileiros de até 5 meses são alimentados só com leite materno. E a gente fala sobre a importância de incentivar a amamentação. As mudanças na rodoviária de Passo Fundo para atender melhor os passageiros. E ainda que tal conhecer muitas das opções de pizza que Passo Fundo oferece, a cidade se prepara para o primeiro Festival da Pizza. Hoje é quarta, 2 de agosto, é Hora da Notícia. Primeiro a chuva em excesso, depois a geada e por último a estiagem. Assim foi o tempo aqui na nossa região nos últimos meses. E com esses fatores, a colheita das culturas de inverno no estado vai ter problemas. A situação das lavouras é considerada complicada e os produtores já temem as perdas. Para quem é leigo no assunto, quando olha para essa plantação de trigo, acha que está tudo certo. Mas não está. Os cultivos de inverno estão sofrendo com a falta de chuva. No mês de julho, só 22 milímetros foram registrados. Nessa área, o trigo já deveria estar atingindo de 40 a 50 centímetros. Mas hoje, não passa de 10. A gente tem percebido, junto aos nossos produtores, nossos assistidos, uma certa preocupação. A lavoura se encontra em porte vegetativa. E a gente já percebe no solo um pouco o desenvolvimento radicular das plantas. Vai também atrasar o próprio plantio das lavouras de verão, as de soja, milho, enfim. E também a gente preencente que se não houver uma chuva nas próximas horas, nas próximas semanas, a gente vai ter uma perda maior do que está sendo ocorrida hoje. Com esse período que está sem chuva já, eu acho que uns 10%, 15% do potencial produtivo já perdeu. Sem falar no atraso de aplicação de herbicida e de aplicação de ureia também, que está atrasado devido à falta de chuva. A dor de cabeça dos agricultores não é de hoje. Há 10 meses, um forte período de chuvas atrapalhou o plantio dos cultivos. De lá para cá, a situação só piorou. Mas agora, do jeito que está, não tem nem como estimar a produção, porque vai depender do clima. É torcer para virar chuva. Torcer para virar chuva. E não em excesso também, porque aqui vem a quantidade necessária para a planta vir bem. Com a falta de chuva, a terra já começou a rachar e se o clima continuar assim, pode sobrar também para o bolso dos consumidores. Hoje, pelos dados que nós temos do IBGE, que a gente participa das reuniões, nós temos no município apenas mil hectares de trigo no município. Isso certamente vai impactar, a questão dos produtos, dos farinaces, vai impactar junto às padarias. Então, se continuar nessa fase, nesse desenvolvimento assim, certamente vai ter um impacto negativo no bolso do consumidor. E agora a gente confere como deve ficar o tempo aqui na nossa região nos próximos dias. A chuva prevista para os próximos dias não vai chegar em Passo Fundo. Tempo seco, céu encoberto com nuvens e sem chuva. A mínima para amanhã, quinta-feira, é de 12 graus e a máxima de 15. A sexta-feira segue com sol entre nuvens. A temperatura mínima diminui um pouco, chega a 9 graus e a máxima a 19. O Brasil está abaixo da taxa ideal de bebês amamentados somente com o leite materno até os cinco meses de idade, de acordo com o levantamento da Organização Mundial da Saúde. Para falar sobre a importância da amamentação, especialmente nos primeiros meses de vida do bebê, nessa Semana Mundial da Amamentação, a gente recebe hoje a enfermeira, a gestora da maternidade do Hospital São Vicente de Paulo, Fabiana de Andrade. Seja muito bem-vinda ao PFTV, Fabiana. Obrigada. Obrigada pelo convite. Fabiana, em meio a tantas informações sobre o tema, por que ainda existe a resistência com a amamentação? Eu acredito que ainda seja um pouco da cultura, né? As mães ainda não têm o empoderamento, ainda não acreditam tanto na sua capacidade de nutrir, né? A informação existe, mas ainda é cultura. Acredito que atrapalha. Mesmo que a informação exista, essa semana é para reforçar essas informações, vale a gente destacar novamente os inúmeros benefícios para a criança, para a mãe e, consequentemente, para a família também. Então, o mundo inteiro sabe os benefícios da amamentação. É uma criança mais saudável, é uma criança mais segura, né? É uma criança que tem um risco menor de ter um sobrepeso na idade adulta. Foi comprovado, né? O estudo do ano passado, do epidemiologista doutor César, que foi de Pelotas, que aumenta o QI dessas crianças amamentadas. Para a mãe, a mãe diminui o peso mais rápido, né? Previne câncer de ovário, câncer de útero. Depressão também, que é comum. A depressão, na verdade, são vários fatores associados, né? Ela precisa de um apoio da família, se ela não tem uma família que apoie, se esse bebê não foi planejado. Tudo isso vai ser mais difícil para essa mãe, né? Para a sociedade, esse leite materno está pronto. Ela não precisa comprar um leite, ela não precisa aquecer, né? Então, a economia para a família, né? É mais fácil sair com o bebê amamentado no peito. Então, todos os benefícios, né? Para essa nossa sociedade, fora que ela vai ter menos doenças, então, para o nosso sistema de saúde também é benefício. É fundamental essa rede de apoio do esposo, dos familiares, enfim, se tem outros filhos, para essa mãe, para que ela siga amamentando. Se o pai não acreditar na capacidade de alimentação dessa mãe, ela não vai amamentar. Então, a gente precisa que o pai entenda como vai ser esse processo de amamentação, que a família entenda, né? Então, a avó, a tia, se ela não deu mamar, mas a mãe tem vontade de amamentar o filho, que ela incentive, né? Não diga que ela não é capaz, que a mãe não está produzindo esse leite, que o bebê está chorando de fome. Ele chora por vários outros fatores, né? Então, a rede de apoio é o principal aliado da amamentação. Agora, no Hospital São Vicente de Paulo, vocês têm um trabalho para incentivo à amamentação. Quais são as ações que vocês desenvolvem lá? A gente já inicia. Então, se é uma gravidez que foi a termo, nenê saudável, ele nasceu e já ficou com a mãe no alojamento conjunto, a gente já coloca para mamar na primeira hora de vida, né? Que se sabe, é comprovado que ele vai ter um sucesso maior na amamentação se ele mama nessa primeira hora de vida. Então, a gente sempre deixa claro que ele não mama por fome. A gente já coloca ele nessa primeira hora, que é por vínculo, por cheiro, por ele já se reconhecendo, né? Então, aí fica quatro horas, se for cesárea na recuperação, duas horas se for parto. Depois, na maternidade mesmo, a gente, se precisa esse bebê receber um complemento, a gente é administrando copinho. Então, não se introduz a mamadeira, né? A gente orienta que essa mãe não use bico lá na maternidade também, para que esse bebê aprenda a sugar. Então, a gente tem as orientações permanentes com essa mãe, eles precisam se conhecer, eles precisam aprender a mamar e a mãe a amamentar. Então, a gente passa, toda a equipe é treinada, né? Para ajudar essa mãe a dar mamar. Pode ser um pouquinho difícil no início, mas isso passa, são questão de dias, né? Desde que a mãe não desista, né? Então, todo nenê precisa aprender a mamar, né? Então, se a mãe acredita na capacidade dela, se a mãe sabe que é um período de conhecimento deles, deixa que a gente oriente, se ela é capaz de querer essa amamentação, eles conseguem sim mamar e depois o período mais difícil é os primeiros 30 dias, né? Se tiver sucesso nos 30 dias, ele vai mamar mais tempo. Fabiana, agora a recomendação é que no mínimo por seis meses, né? Mas a mãe pode seguir amamentando. O ideal, né? Que a Organização Mundial da Saúde, a Unicef e o Ministério da Saúde orientam que esse bebê receba somente leite materno por seis meses, sem água, sem chá, sem bico, sem mamadeira e depois pode seguir o tempo que a mãe determinar, né? Eles orientam até dois anos ou mais com a orientação do pediatra para a introdução depois dos alimentos. Você é a mãe, né, Fabiana, também e também amamenta, né? Sim, sim. Quantos anos tem o teu bebê? O meu bebê fez um ano ontem. Um aninho. No Dia Mundial da Amamentação e ele ainda mama no peito. E você vai amamentar até quando? Até enquanto ele quiser. Enquanto ele quiser. Enquanto ele quiser. Nesse fim de semana também tem uma atividade, o hospital é parceira de toda a atividade que incentiva a amamentação, é um amasso que acontece aqui na cidade. É um amasso, né, que vai ser, inclusive, promovido pela Bem Acolher, né, com a enfermeira Nelci. Ela é na Praça Santa Terezinha, vai ser realizada no domingo, a partir das 14 horas. Então vai ter um encontro com outras mães, né, quem estiver amamentando e quiserem, né, é bem importante para divulgar. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, sucesso no trabalho lá no hospital e uma boa amamentação aí pelos próximos meses com o teu filho. Obrigada, obrigada. Boa tarde. E que tal conhecer muitas das opções de pizza que Passfundo oferece, só que tudo no mesmo lugar? Depois do intervalo a gente te conta como. Começou na manhã desta quarta-feira a sessão plenária da Câmara dos Deputados que vai decidir se aceita ou não a denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. A votação dos parlamentares, que será nominal, deve acontecer agora à tarde. São necessários 342 votos para que a denúncia siga ao Supremo Tribunal Federal. E atenção aposentados e aposentados e pensionistas da Previdência Social. Foi antecipado o pagamento da primeira parcela do 13º salário. O benefício será pago então em duas vezes, a primeira agora em agosto e a segunda em novembro. A consulta popular e a importância da participação do cidadão na definição de prioridades da região de abrangência dos Coredes é tema desta semana do programa Estúdio 4. O programa foi ao ar ontem, mas se você perdeu, tem outra oportunidade hoje, às 11 da noite e na sexta, às 11 horas da noite. Veja um trecho. Aumentou consideravelmente em todos os Coredes. Alguns teve até uma porcentagem de 80% a mais. Isso foi uma reivindicação antiga que era dos presidentes do Corede. No fórum dos Corede é discutido isso. Para que os recursos de S a mais fossem destinados a mais na questão das desigualdades regionais. E foi uma conquista dos Coredes junto com o governo que esse ano se teve um aumento significativo para as regiões mais carentes do estado do Rio Grande do Sul. É uma demanda, uma proposta que há muito tempo a gente tem no fórum de que o processo fosse de uma forma endógena. De que realmente a população pudesse dizer o que de fato necessita no seu município e na sua região. Nós tivemos no governo passado ainda o programa de combate às desigualdades regionais. E foi um programa que movimentou muito a nossa região, mas não trouxe nada de efetivo. Porque as questões governamentais muitas vezes elas fazem isso. Elas movimentam a população, elas movimentam as lideranças locais, mas a efetividade não acontece. E quando a gente começa a discutir a mudança da matriz distributiva dos valores da consulta popular, começa a ter um novo olhar, porque pelo menos é um recurso que os Coredes ou as regiões possam gerir, elas possam dizer o que ele vai efetivamente influir no desenvolvimento local e no desenvolvimento regional. Estão abertas as inscrições para vagas remanescentes do ProUni. Podem participar candidatos que não estão matriculados em instituição de ensino superior, que fizeram o Enem e tiveram média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas e que não zeraram a redação. Outras informações e também as inscrições neste site que aparece aí na tela. E hoje pela manhã foi realizada uma cerimônia para a imprensa e autoridades para apresentar as mudanças implantadas na rodoviária de Passo Fundo. O Jean Marmentini tem outras informações. Olha Kelly, pouca gente sabe que aqui em Passo Fundo mais de 5 mil pessoas passam pela rodoviária. São 120 ônibus que saem todos os dias e que esta rodoviária aqui em Passo Fundo foi a primeira rodoviária do Rio Grande do Sul, isso lá em 1938. E a gente está aqui para falar das melhorias que a rodoviária de Passo Fundo está implantando. Por isso a gente conversa com o diretor da concessão, o doutor Jabes Paim Bandeira, que é advogado. Tudo bem? Tudo bem, uma satisfação. Então, que melhorias são essas, doutor Jabes? Olha, nós fizemos aqui o terminal de autoatendimento que está aqui presente. Você compra passagem, ida e volta, prosseguimento de trecho com cartão parcelado, enfim. Nós temos aqui também a Brigada Militar, que voltou, tem o seu local aqui para o atendimento. Nós muramos a rodoviária com portões eletrônicos, colocamos carrinhos aqui na bagagem e na sala de espera, cadeiras com mesas, notebook, enfim, para o pessoal. Estamos melhorando cada vez mais, ampliando também o estacionamento, o balcão de atendimento também nós fizemos isso. E hoje é um grande dia, porque nós estamos inaugurando o banco do livro. Aqui o camarada, a pessoa chega, o usuário, deixa seu livro, leva para a viagem, ou se não tiver para trocar, pega apenas na cristaleira ali e leva seu livro para lá, enfim. Como nós somos a capital nacional da literatura e das jornadas literárias, é muito importante que a gente democratize o livro e popularize a leitura. No país que apenas 54% consegue ler livros aqui no Brasil. Tá certo. E o senhor falando, eu pensando aqui comigo. À medida que a cidade vai crescendo, vai aumentando as demandas e as necessidades, principalmente na questão de transporte e, no caso aqui, a rodoviária. O que teria mais a evoluir, doutor Jardes? Olha, o que nós temos que evoluir aqui, não só faz parte da rodoviária, mas o poder público. Nós temos que desviar os ônibus da Avenida Brasil. Nós temos que sair pelas nossas perimetrais, aqui pela Presidente Vargas, enfim, pela Petrópolis, e tirar os ônibus da Avenida Brasil. É uma campanha que há tempo que nós temos dado início, mas não conseguimos ainda uma ressonância por parte do poder público. que a gente vai procurar, dentro das possibilidades, com que as pessoas e as entidades possam se emanar nessa luta aí para tirar os ônibus do centro da cidade. Ok. Muito obrigado, doutor Jardes. Bom, olha, estamos aí prestes a mais uma edição da Jornada Literária de Passo Fundo, que vai acontecer em outubro. E uma iniciativa como essa de você chegar aqui na rodoviária, pegar um livro, levar na sua viagem, quando voltar, devolver esse livro, pegar outro, enfim, ou você tem um livro em casa, traz aqui, deixa para que outras pessoas leiam, é sempre louvável. A gente volta para o estúdio. E ontem à noite acabou em pizza aqui em Passo Fundo. E não foi no sentido negativo, não. É que foi lançado o primeiro Festival da Pizza, dentro das comemorações dos 160 anos da cidade. Olha só o que vem por aí. O lançamento reuniu várias lideranças da cidade. A primeira edição do Festival da Pizza está marcada para os dias 25 e 26 de agosto. A ideia é fazer com que o evento se torne uma marca registrada de Passo Fundo. Olha, Passo Fundo não tem um evento que marque a cidade, né? Todo mundo fala isso já há muito tempo. Então nós estamos nos inspirando em cidades que foram bem sucedidas, criando seus eventos. E estamos fazendo um evento que pretende ser popular, explorando aquilo que todo mundo gosta, que é pizza. Então o Festival da Pizza de Passo Fundo será um evento para muita gente, onde nós esperamos muita participação, e que ele possa ser incorporado definitivamente ao calendário da cidade. A nossa intenção em criar o festival é para valorizar esse segmento gastronômico relevante da nossa cidade. Tem inúmeras pizzarias na cidade. Essas pizzarias geram renda para o nosso município, geram infinidade de empregos, né? E a nossa ideia é, no mês do aniversário dos 160 anos, lançar mais um evento gastronômico. No total, vão ser vendidos 5 mil ingressos para os dois dias do evento. Eles já estão à venda em diversos pontos da cidade. A princípio, o custo é de R$ 8,00 para os adultos e R$ 4,00 para as crianças. Lembrando que as pizzarias também podem se inscrever para participar como comerciantes no evento. As inscrições já estão abertas. Outras informações pelo telefone que aparece aí na tela. Essas foram as informações de hoje. O programa tem reapresentação à noite em dois horários, 7h30 e também 10h30. A gente volta amanhã, ao vivo, ao meio de 30. Até lá! Tchau! 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 Tchau!